O que que você tá fazendo aqui na porta de casa? O que que eu tô fazendo aqui? Você não bloqueou o WhatsApp? Você não bloqueou mandando mensagem, ligando pra você? Você não me bloqueou? Então eu tive que vir até aqui. O que que você quer? O que que eu quero? É o seguinte, você não arrumou outro pião? Não meteu outro pião dentro da casa aí? Então é o seguinte, a partir de hoje eu não pago mais a pensão do Gabriel. Você entendeu? Porque na verdade a pensão não é pra ele, é pra você, né? Tô vendo aí, ó. Unha feita, maquiagem na cara, ou seja, sinal que ele tá usando bem o meu dinheiro, né? Então é o seguinte, eu não vou pagar mais essa merda dessa pensão. Você não arrumou outro macho? Não tava com outro pião dentro da minha casa? Então. Eu estar com outro homem, você não deixa de ser pai. É sua obrigação pagar a pensão. Você continua sendo o pai dele. Ah, minha obrigação. Agora é minha obrigação, né? Engraçado que você pega o dinheiro e torra tudo com você e com esse pião aí dentro da minha casa. Você acha que eu sou trouxa? Que você pega toda a pensão que eu te pago, os 600 reais que eu te pago e gasta tudo com o Gabriel? Ah, onde esse menino gastei sem desconto, Tamara? Você é pai, pai. É obrigação pagar a pensão. Na hora de fazer, você fez. Você continua sendo o pai dele. Não interessa se eu encontrei outra pessoa. É, eu tô vendo, né? É, fazer filho, né? Tá virando uma boa poupança, né? Tá virando um negócio, né? Pra ganhar a pensãozinha, né? Ficar de boa. Ficar tudo aqui nas costas do pai, né? Já tomou a minha casa, tomou o meu carro. Abaixa, Tom. Por que você tá gritando na porta da minha casa? Ah, vá pra merda, você! E esse sem vergonha que você colocou aí dentro da minha casa, entendeu? Eu, olha... Nossa, eu me arrependo o último. Até o último fio de cabelo de ter conhecido você um dia. De ter tido um filho com você. Que gritaria é essa? Sai da porta da minha casa. Tá de brincadeira? Essa casa é minha, maluco! Era a sua. Pois agora eu e a minha esposa compramos essa casa de você. Enquanto há o dinheiro, a gente não precisa do seu dinheiro. Estamos colocando todo o dinheiro em uma poupança para o Gabriel quando ele crescer. para utilizar da melhor forma que ele achar necessário. Lava-se a sua boca para falar do meu filho. Porque você já tomou a minha mulher, tomou a minha casa e agora quer pegar o meu filho para você? Eu sou muito mais pai dele do que você. Que só fez e não sabe criar o filho. Eu educo ele, eu cuido dele, levo a passeios da escola, busco, faço de tudo para essa criança. Enquanto você, a gente tem que brigar para pegar ele a cada 15 dias. Cada 15 dias e agora está reclamando ainda de pagar a pensão, que é o direito do seu filho, é o mínimo que você poderia fazer por ele. Acala a sua boca, rapaz. Quem é você para falar da forma que eu trato o meu filho? Ele é meu filho, não seu. Quem fez ele fui eu. Eu que coloquei ele dentro da barriga da tua mulher, se você não sabe. E outra, eu não venho direto aqui buscar ele, porque minha vida é corrida. Ou você acha que é fácil minha vida igual vocês, que fica aqui nas minhas costas, aqui ó, vivendo da pensão que eu pago para o meu filho? Você acha mesmo que a gente depende dessa merreca que você dá de pensão? Isso aí não supri nem a metade do que o Gabriel precisa, tá? Olha, você precisa mesmo é amadurecer. É isso que você precisa, virar homem. Vamos, vamos entrar, vai. Ah, vocês estão achando que eu sou otário? É isso? Ah, mas isso não vai ficar barato não. Eu não vou pagar um centavo dessa pensão. Vocês vão parar de viver nas minhas costas, viu? Nossa, que ridículo. Que vergonha, que situação. Você me desculpa, amor, porque... Olha isso, os vizinhos vendo ele fazendo isso. A culpa não é sua, fica tranquila, mano. Olha, um homem como esse mancha a imagem de homens decentes, entendeu? Um cara que, olha, não vem ver o filho direito a cada 15 dias e olha lá... Agora vem aqui para reclamar da pensão? Ele nem sabe, ele nem acompanha a situação da saúde do Gabriel. Nem imagina o quanto que a gente está gastando com o tratamento dele. É o que eu falei para ele, o que ele dá não paga nem a metade do que a gente gasta com o Gabriel. Gasta com ele. Meu Deus do céu, olha, que situação. Mas eu só quero que... Se ele continuar com essa atitude dele, nem que a gente assone a polícia, mas isso tem que acabar. Não, isso é inadmissível. Isso está uma falta de respeito já. O que é isso? E como eu bloqueei ele do WhatsApp, acabou. Sorte que o Gabriel está na escola. Imagina se o menino está aqui e vê o pai gritando desse jeito, fazendo esse fuzuê. É, para vir aqui ver ele, ele não vem, né? Porque ele não tem tempo. Mas para vir, horário que o filho nem está aqui só para fazer esse escândalo, aí ele veio. Bom, vamos terminar de se arrumar para a gente sair para jantar. Porque ele não tem tempo.